Banda que tá vindo com tudo aí, quem que tá vindo agora pra cantar pra gente, Eduardo? Banda Despertados Loucos do programa do Jacaré! Pense no sucesso! Vamos lá, produção! Agiliza aí que eles vão fazer ao vivo, hein! Ó! A produção! Isso, faltou? Faltou? Jacaré! Não vou deixar você dominar assim Diz que eu sou o seu grande amor, gosta de mim Eu não posso confiar em alguém Que não sabe o que quer É muito confusa Me usa e abusa Me faz sofrer Não vou deixar você me humilhar Tanto assim Me conquistou Com o seu amor Judia de mim Vejo a sua indiferença Quando eu toco em você Somente na cama Você diz que me ama Sou seu Belpracinho Eu vou deixar você Não vou deixar você dominar Tanto assim, não, não Diz que eu sou o seu grande amor Gosta de mim Eu não posso confiar em alguém Que não sabe o que quer Somente na cama Você diz que me ama Sou seu bel prazer É muito confusa Me usa e abusa Me faz sofrer Somente na cama Você diz que me ama Sou seu bel prazer Somente na cama Você diz que me ama Sou seu bel prazer E tem mais banda de espetados loucos No programa do Jacaré É sucesso, meu rei! Programa do Jacaré Sucesso As mais pedidas Você ouve aqui Programa do Jacaré Você me causa insônia E o roxear dos meus olhos Eu dedico a você Pois não me vergonha Dizer que a ressaca de hoje Eu te bebi por você Pois nada me faz chorar Porque as lágrimas que eu tinha Me aflilham Eu acabei por você Meus pesadeiros noturnos Você é o herói Que nunca vem me salvar De um raio neste fim de mundo Uma surpresa de uma tempestade Que vem me molhar Um nevoeiro num belo jardim Esperança e ódio Nos olhos de quem enganasse E eu digo sim É um sofrimento gostoso E sempre assim Eu faço seu jogo Pois todo o seu corpo É um mau caminho E meus desejos Eles viraram um vício E eu digo sim É um sofrimento gostoso E sempre assim Eu faço seu jogo Pois todo o seu corpo É um mau caminho E meus desejos Eles viraram um vício E eu digo sim É um sofrimento gostoso E sempre assim Eu faço seu jogo Pois todo o seu corpo É um mau caminho E meus desejos Eles viraram um vício E eu digo sim É um sofrimento gostoso E sempre assim Eu faço seu jogo Pois todo o seu corpo É um mau caminho E meus desejos Eles viraram um vício Que a noite pra mim Mude de cor No dia que eu não te der valor Pois um dia o louco disse Que as nossas vidas São feitas para sofrer de amor Mesmo que morra de dor Que sinta o que for Mas que supere tudo Por esse amor E eu digo sim É um sofrimento gostoso Sempre assim Eu faço seu jogo Pois todo o seu corpo É um mau caminho Onde os desejos Eles viraram um vício E eu digo sim É um sofrimento gostoso E sempre assim Eu faço seu jogo Pois todo o seu corpo É um mau caminho E os desejos Eles viraram um vício Oh, meu Deus A banda Despertados Loucos, bem-vindo meu rei, é isso mesmo, Despertados Loucos, rapaziada mandou bem, olha que pesado mesmo viu, eu já coloquei até o óculos aqui pra ficar no, pega o microfone aí, vamos bater um papo bacana com essa rapaziada, deixa eu falar quanto tempo existe essa formação de vocês, peraí, ligou aí, tá ligado aqui, tá ligado Thiago, ah eu vi agora, agora tá bacana, A gente já percebi, dois anos já, dois anos essa formação? Mas como é que foi, foi um pegado, vocês trabalhavam juntos, já se conhecia? A gente se conhecia aí já da noite, já tocava na noite, já era tudo louco já pelo visto, aí teve a criatividade de falar, não, vamos colocar o nome da banda, eu já coloquei até o óculos aqui pra ficar aqui ó, fica meio louco também, Despertados Loucos já, meia doida aqui, tem o baixista aqui, qual que é o nome, qual que é o nome do baixista? A vocalista do Samba 6, tocava Samba, o rapaz ali, aí fizeram um catado, eu sempre gostei de rock mesmo, a gente montou agora, fez um catado e montou o Despertados Loucos, montou e vamos fazer essa doideira aí, é isso aí, sucesso, e a música de vocês estão disponível pra download, quem quiser baixar na internet, a música de vocês tem alguma coisa na internet? Tem no Facebook, Facebook, só colocar o Despertados Loucos, já aparece a página, aí já tem a música de vocês lá pra galera poder tá baixando, bacana, e quem quiser contratar vocês, como é que faz? É só chamar no número aí, 95400146 Fala devagar, fala devagar, calma, eu acho que ele tá precisando, peraí, 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 vem fazer a massagenzinha nele aqui, vem Cris, enquanto ele passa o telefone, enquanto ele passa o telefone, calma, 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 devagar, 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 calma, devagar, isso, Cris, cuida, não, tira a mão lá, olha ali, calma, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, calma que ele ficou mais nervoso agora, Pra todo o Brasil, 95400146 Pensa, eu fui assistindo agora, meu amigo, tá bem melhor Cuidado pra não apanhar em casa, hein, apresenta essa rapaziada aí, o baixista, qual é o nome dele? Começado pelo baixista aqui Aqui é o baixista, é o Auro, canta alguns Sou o Auro, prazer, estou feliz de estar aqui fazendo esse som tremendo, e eu peço que vocês dê uma força beleza pra gente Não, pode deixar, pode cantar Nós estamos aqui, há muito tempo que nós estamos na área, estamos a fim de mostrar o nosso trabalho pras pessoas Legal, já tá sendo mostrado, já sei que esse vídeo saiu no YouTube Você viu a voz? Pra vocês divulguem também, viu Você viu a voz? O Auro acho que era locutor de Rádio AM, não era não? Não, não, eu fui ex-componente do Grupo Samba 6, viajei o mundo inteiro, gravei um monte de músicas, Timar, Ivan Lir, Jorge Benjó, trabalhei com Benito de Paula Legal Eu sou do ex-Grupo Samba 6, né E agora vai fazer sucesso com essa rapaziada aqui, viu E tô feliz Bacana, tá feliz é o que importa, você feliz faz a gente feliz também Isso aí, na bateria ali, meu rio Na bateria, quem é que tá na bateria? Deixa eu ir ali atrás Vai lá, Eduardo Como é que é o seu nome, meu rio? Claudio Batera Claudio Batera Claudio Batera, fala pro Claudio, dá uma palinha aí Dá uma batucada aí Bate esse negócio aí, Claudio, vamos ver, vai Um, dois Esse é o Claudio Batera Meu rei, passa agora de novo, o telefone é devagar agora Telefone é 95400146 Tá vendo que agora ele foi rápido? Ele tava aproveitando a massagem, enquanto a Cris fazendo, ele falava bem devagar pra massagem da unha esticada, né Então tá jóia, rapaziada, Despertados Loucos, obrigado por estar junto com a gente aqui Esperamos vocês mais vezes aqui no programa junto com a gente, tá bom? É só despertar dos loucos, entendendo já caralho